Boa noite. O Jornal da Câmara continua apresentando notícias que marcaram 2019. Entre elas, a proposta de que os valores devolvidos pelo Legislativo fossem investidos em saúde. A gente enxuga o máximo possível. E sempre é devolvido o dinheiro que vem do Executivo, que é para manter a Câmara de Vereadores, é devolvido o dinheiro para o Executivo. E o Executivo acaba fazendo com esse dinheiro o que ele bem entender. Foto de Patrick Cavalcante passou a integrar a galeria de ex-presidentes da Câmara. É um momento simbólico da casa, mas é um registro histórico e que nós vamos levar sempre conosco. A política, nós somos agentes políticos, somos passageiros pela política. E essa história, esse quadro, esse momento fica para a eternidade. E a gente lembra como foi a entrega de livros do Gabinete da Leitura na EMEI Professor Bandana. É na educação infantil que as crianças adquirem esse amor, essa postura de estudante, de ter os livros, de ler, de contar história e de ouvir. No período de recesso parlamentar, o nosso telejornal resgata assuntos que marcaram o ano passado. Hoje, vamos reprisar algumas indicações feitas ao Poder Executivo no mês de março, contemplando os segmentos da saúde pública. Demandas que serão reforçadas em 2020. O primeiro documento é de iniciativa de Renato Tcheker. Todos os anos, o Legislativo devolve parte do seu orçamento aos cofres do município. Os valores de cerca de 2 milhões de reais não têm destino certo. O vereador quer regulamentar o processo, sugerindo que o montante seja revertido para a área da saúde. A comunidade do Brasil tem que saber que a nossa Câmara de Vereadores aqui é um exemplo. Aqui a gente enxuga o máximo possível. E sempre é devolvido o dinheiro que vem do Executivo, que é para manter a Câmara de Vereadores, é devolvido o dinheiro para o Executivo. E o Executivo acaba fazendo com esse dinheiro o que ele bem entender. Então, agora eu tenho uma indicação que esse recurso que volta para o Executivo, que seja investido, bem fiscalizadinho, na nossa saúde. Porque saúde é prioridade. Saúde é prioridade de tudo. Não adianta nada. Se não tiver saúde, o nosso povo fica doendo e o nosso povo acaba morrendo. Então, a saúde sempre foi prioridade e não vai deixar de ser prioridade. Não é para estar investindo em coisas que não vai dar retorno nenhum. Rasgar dinheiro público não se tolera mais em 2019 para frente. Então, por isso que eu faço essa indicação. Já o vereador Aristeu Dallalana está indicando a necessidade do município criar um programa de recolhimento de animais. O PT Bista explica que Passo Fundo já não comporta o grande número de cães e gatos soltos nas ruas. O serviço contaria ainda com atendimento veterinário e castração gratuita. Eu tenho mais cachorro do que muita gente que fica defendendo esse projeto. Mas os cachorros são dentro do pátio, os cachorros não estão na rua, não incomodam ninguém. E isso é um problema público, é um problema da prefeitura. Se nós começar a pensar que nós gastamos 20 mil aqui, 30 mil ali, 50 mil aqui e não resolvemos nada, tem que fazer como era antigamente. A prefeitura de Passo Fundo já teve a carrocinha, chamada carrocinha na época, a carrocinha que pegava os cachorros na rua. Quando o seu cachorro sumiu, tu vinha na prefeitura e estava ali o teu cachorro. Mas aí tu ia assinar um termo de responsabilidade, que tu tem um pátio fechado, que o teu cachorro vai estar dentro do teu pátio e não vai estar prejudicando as outras pessoas. Isso é um problema da prefeitura. Tenho certeza que um funcionário e um veterinário, um médico veterinário, dará conta de resolver todo esse problema se a prefeitura tiver uma equipe que vai recolher todos esses animais que estão na rua, porque o transtorno é muito grande. Tem muito trabalhador que está recebendo menos direito do que um cachorro. O vereador Márcio Patucci busca um posicionamento do poder público quanto à construção de uma unidade de pronto atendimento. O parlamentar explica que a UPA 24 horas seria de complexidade intermediária, facilitando assim o acesso da população ao serviço médico. O município já teve verba, já devolveu verba. Nós temos uma área aí destinada para a construção. A gente sabe que estão acontecendo melhorias junto ao hospital municipal, mas a gente quer ouvir da administração se efetivamente tem ou não tem interesse para que o modelo da UPA, que vai compreender, como eu já disse antes, atendimentos de urgência e emergência, possa ser disponibilizado aos passfundenses, tendo em vista que há uma grande procura e uma grande referência que nós temos na saúde. E também algumas situações que, de fato, são problemáticas na saúde pública. Então, eu vejo que um instrumento UPA, ou a essência daquilo que a UPA oferece, seria fundamental para garantir esse primeiro atendimento a quem precisa da saúde aqui em Passfundo. E contemplando o núcleo habitacional SEC, o vereador Saul Spinelli está solicitando a construção de um novo prédio para o PSF da comunidade. Atualmente, o atendimento é prestado em um espaço anexo à escola Coronel Edu Vila Zambuja. Em razão disso, o socialista acredita que o serviço está sendo prejudicado. Tem o problema do barulho, faz divisa com o pátio da escola, tem o problema de infiltração de água, de ampliação do espaço, algumas questões de acessibilidade. Então, a nossa proposta, ela vem atender um pedido da Amoluse, que é a associação de moradores lá daquela comunidade, atender o pedido das lideranças da Berche, também do loteamento Pampa, para que a gente possa construir um prédio novo, moderno, com acessibilidade e na frente do complexo escolar. Ou seja, nós temos área verde ali para construir esse prédio e resolvermos essa questão legal, porque não é mais permitido uma unidade de base de saúde dividir o mesmo prédio de uma escola, mas também vai ficar próximo ali. Não vai mudar absolutamente em nada a questão geográfica e de acessibilidade das outras comunidades, mas vai dar qualidade de vida para quem trabalha dentro da unidade básica de saúde e também facilitar os pacientes que são atendidos. Os representantes da comunidade que fizeram parte da história de Passo Fundo e deixaram a sua marca no Legislativo, integram a galeria de ex-presidentes. E no primeiro trimestre de 2019, ela ganhou mais uma imagem. Reveja! Para resgatar a história, a Câmara de Vereadores conta com a galeria dos ex-presidentes no seu hall de entrada. Quem chega para uma sessão, antes mesmo de entrar no plenário, encontra as imagens dos parlamentares que estiveram à frente da mesa diretora. Agora, a coleção também conta com a foto de Patrick Cavalcante. Ele presidiu a casa em 2017. É um momento simbólico da casa, mas é um registro histórico e que nós vamos levar sempre conosco. A política, nós somos agentes políticos, somos passageiros pela política. E essa história, esse quadro, esse momento fica para a eternidade. Então, para nós que estamos aí no terceiro mandato como vereador, trabalhando muito para todas as questões da cidade, saúde, educação, saneamento básico, segurança e outros temas, é importante porque a gente também vê que tem um trabalho que foi representado e respaldado pelos colegas vereadores. Tive a oportunidade, então, de ser o presidente da primeira legislatura que foi diferenciada das outras, que antes era de dois em dois anos e a nossa vai ser anualmente. Eu tive a honra de ser o primeiro presidente desse novo momento da Câmara de Vereadores, no nosso parlamento e quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores, a todos os colaboradores da casa, aos meus assessores, que com muito dinamismo, conseguimos trabalhar muito em prol de auxiliar o executivo e também o desenvolvimento da nossa cidade. E essa homenagem, com certeza, é uma homenagem que nos deixa emocionados e que nós vamos levar sempre conosco. Sobre o que lhe marcou neste período em que esteve à frente da mesa diretora, Patrick Cavalcante disse o seguinte. Primeiro foi a parceria com todos os colegas vereadores, principalmente com a minha mesa diretora, que atuamos muito, mudamos muitas questões que a casa tinha em entrave, mas mais do que isso, eu sempre tive o papel e trabalhei muito como legislador e eu tive a oportunidade de ser legislador e, ao mesmo tempo, ser o chefe do ordenador de despesas, como se fosse um executivo. E foi uma sensação gostosa, um momento de experiência positivo e nós conseguimos realizar aí um belo trabalho. A marca que fica foi o trabalho em conjunto com toda a casa, ouvindo todos os setores da casa e poder, então, dar os andamentos necessários do parlamento. E a seguir, o projeto do Gabinete da Leitura foi sucesso em atividade de escola de educação infantil. Música Amém. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente, conta com 4 mil associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovantes de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Estamos de volta para resgatar um pouco da criança que existe em cada um de nós. Isso porque a reportagem a seguir conta de forma inusitada como foi uma das edições do Gabinete da Leitura. Só em 2019, o projeto do vereador Leandro Rosso arrecadou mais de 1.640 livros. Era uma vez uma linda escola chamada de Menino Deus Professor Bandana. Nela, estudavam dezenas de personagens de clássicos infantis. E todos os dias, eles se reuniam para festejar o amor pela literatura. Graças aos livros, fantasia e realidade se misturam. Há alguns anos, eu pude conhecer a história da Branca de Neve. Hoje, é a vez da Lana descobrir este mundo encantado. Pode passar o tempo que for, mas uma boa obra sempre terá novos fãs. Desta vez, o conto de fadas escrito pelos irmãos Grimm entre 1812 e 1822 foi interpretado por este grupo de professoras. E a criançada ficou encantada ao ver a Rainha Malvada, a Branca de Neve e os sete anões bem de pertinho. Podem viajar para diversos mundos, descobrir vários dragões, as bruxas, as fadas. Então, buscar tudo isso para que a imaginação flua. Porque na educação infantil, a gente trabalha muito esse faz de conta, o vivenciar, a imaginação. E no que depender do vereador Leandro Rosso, outras histórias serão encenadas por aqui. Isso porque a IMEI acaba de ganhar 100 livros do gabinete da leitura. O projeto, que iniciou em 2017, chega à décima edição, comemorando a entrega de mil exemplares. Todas as obras doadas pela comunidade passam por uma seleção pedagógica. Quando é uma IMEI, o cuidado tem que ser em dobro. Primeiro, a qualidade dos livros, a atenção que a gente tem que ter com essas crianças, estão em formação. Então, lá no gabinete, como eu sempre digo, a gente tem uma triagem pedagógica, que é um professor e uma advogada que analisam, fazem a triagem. E toda edição, a gente vem a uma escola e faz a entrega de 100 exemplares. Como eu disse, hoje, uma inovação, alguns exemplares em bilingue. E uma ação completa a outra. O projeto do gabinete da leitura será integrado ao da sacola literária, desenvolvido pela instituição desde 2015. Desta forma, o aluno estende a diversão para além da sala de aula. Automaticamente, a gente está incentivando as crianças à leitura e as suas famílias também. Os pais, os irmãos, os padrinhos e avós. Então, a gente fica muito feliz em saber que daqui para frente a gente vai ter leitores, em todas as famílias, e crianças mais críticas. Então, a gente está muito feliz. Quando as sacolas chegam, a gente reúne toda a família em casa. E daí, eu conto a história para eles. Daí, a gente faz desenhos, enfim. Tenta viver aquela história naquele momento. É um momento muito feliz e muito gratificante para nós. Tu gosta das histórias por quê? Porque é tão legal. Qual que é o teu livro favorito? Fozinhos. Por quê? Porque ela tem gelo nas mãos. Bem legal para as crianças, até porque eles estão sempre em contato com livros novos e eles acabam brincando, interagindo. E a gente acaba entrando na brincadeira também. Tem sido bem gratificante. As famílias mandam fotos de todos de pijama no momento da leitura de noite em casa. Mandam atividade e já vieram nos livros de bichinhos. Já veio porquinha da Índia grávida. Já veio cachorrinho para a escola para contar a história do livro. Então, é um momento bastante gratificante para as famílias e para a escola, principalmente. Neste ano, o Gabinete da Leitura terá também o apoio da Secretaria de Educação, que vai fornecer nichos para expor os livros nas escolas que ainda não têm bibliotecas. Outra novidade é a busca por doações de títulos bilingües, para ampliar ainda mais as opções de conhecimento. As escolas têm um certo recurso para comprar, mas se nós tivéssemos realmente que comprar esse material, nós não íamos conseguir adquirir a quantidade de livros que são doados. Sem contar que essa escola, que a professora Bandana, é a primeira escola do município que nós estamos tentando implantar um programa de bilingüe, onde as crianças possam falar duas línguas. Estamos com algumas dificuldades no sentido de que o professor... Nós não temos professor de inglês na área da educação infantil, mas estamos implementando o projeto piloto aqui. É na educação infantil que as crianças adquirem esse amor, essa postura de estudante, de ter os livros, de ler, de contar história e de ouvir. Então, para que eles se tornem uns bons leitores. E esses livros que estão sendo doados hoje vão se somar ao projeto da escola? Com certeza, vai agregar ainda mais o nosso projeto da sacola literária e, com certeza, em sala de aula, que a gente tem como uma atividade permanente na sala de aula e contar histórias todos os dias para as crianças. E a continuidade do projeto depende da sua colaboração. Os livros para a campanha de 2020 podem ser entregues de segunda a sexta-feira no gabinete do vereador Leandro Rosso, na Câmara Municipal. Quem não puder levar até o local, deve ligar para o telefone 3316 7363. Desta forma, o gabinete móvel irá buscar as doações. E o Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã! E o Jornal da Câmara 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 Obrigado.